Calma, Anny, tem aquela pergunta que você ia fazer pra ele, qual é? Tenho. Conta pra gente da vez que você conseguiu salvar uma pessoa de um assalto. Nossa, cara. Bom, eu tô trabalhando como Batman. Primeiro, posso contar como começou essa história do Batman? Com certeza, com certeza. Eu trabalho com teatro, eu faço teatro corporativo, né? Cipat, pra quem não sabe o que é Cipat, toda empresa com mais de 100 funcionários, ela é obrigada por lei, a fazer a Semana da Cipat, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. E eu faço esse tipo de evento, né? Então, eu usava um Batman, da 25 de março, sabe aquele cacueca por cima da roupa? Que é humor. A gente fazia palestra que a gente faz com humor, faz pecinhas de teatro falando sobre segurança, com humor, né? Então, eu usava esse Batman. E aí, uma das pessoas, os colaboradores que estavam assistindo lá, gostou da brincadeira, falou, eu queria fazer um negócio na minha casa lá, tal. Aí eu falei, ah, mas esse Batman aqui não dá, né? Batman meio tosca, sei lá, pra gozação. Ele, não, mas como é que faz? Aí ele, enfim, combinamos, eu falei, vou preparar um Batman melhor pra você. Aí eu fui preparando esse aqui e tal. Era um pouco menos que esse aqui. Esse aqui é o top final, né? Certo. Mas já era parecido com isso aqui. Aí comecei a fazer uns eventos e tal, e aconteceu, funcionou muito e comecei a trabalhar bastante. E aí o que acontece? Tem uns eventos que eu faço, que eu chego às vezes tarde em casa e eu sou pai de pet. E quem é pai de pet sabe que... Verdade. Todo dia você tem que sair pra passear com o cachorro, né? É. Não dá. Então a hora que eu chegasse em casa, eu tinha que sair com ele. Então como isso aqui dá um trabalho pra tirar, eu tenho uma maquiagem no rosto, dá trabalho pra tirar, né? Então eu chego, do jeito que eu tô, pego a cachorra e saio pra rua, de Batman. Legal, cara. E aí tô lá passeando, isso já era umas 11 da noite, tá? Aí tô lá passeando com a minha cachorra e também quem é pai de pet sabe que os cachorros têm o local que é o banheirinho deles. Sempre no mesmo lugar eles fazem o xixizinho com o cozinho ali, né? E na minha rua, é só prédio, né? Então o fluxo de cachorros ali é tipo 7, 8 da noite. Umas 11 das 11 não tem mais ninguém na rua, né? De vez em quando eu passo um carro e tal. E tem um poço de saúde na minha rua e tem uma árvore enorme, bem frondosa, né? Então o que acontece? Ela ficou muito cheia de folhas e a luz ficou acima dela. Então debaixo dela ali é uma sombra bem, fica bem escurinho ali. Certo. E ali, coincidentemente, é um local que a minha cachorrinha, é o banheirinho dela, né? Aí tô lá, tô andando com ela. Aí ela parou ali, eu encostei na grada e aí tô ali. E eu de Batman, tô no preto, né? Certo. Isso, eu olhei e tá vindo uma menina descendo a rua, celular na mão. O que já é um erro, né? Hoje em dia, 11 da noite, uma menina andando com o celular. Mas eu olhei e tô lá na minha. Daqui a pouco eu vejo o motoqueiro descendo. Aí eu já falei, sabe quando acende? Falei, tá, quer ver só. O alerta. Aí o cara passou olhando pra ela. Ah, mas não deu outra. Eu falei, esse cara vai voltar. Batata. O cara foi e fez a volta. Aí já deu aquela adrenalina, né? Falei, meu Deus do céu, né? Aí a minha boca já secou, eu fiquei olhando. Aí o cara já colou do lado dela. Perdeu, perdeu. Tal, tal. Ela deu o músico, pelo amor de Deus. E eu, cara, fiquei sem ação. Falei, meu, e agora, né? E nesse momento, por causa da adrenalina, eu esqueci que eu tava de bate. Falei, cara. Esqueci total. Depois ele ia olhar. Aí eu fiquei olhando assim, né? Falei, meu, e agora? E agora? Aí eu gritei, né? Ai, maluco! Aí o cara olhou. Porra, que porra é essa? E eu falei aí, maluco, e fui saindo, né? Da sombra. O cara olhou. Eita, porra! E ele foi sair do desespero. Ele até, sabe, a moto morreu, ele derrubou a moto e ele tava armado, né? Só que nessa hora, ele caiu e derrubou. Aí eu escutei o barulho da arma no chão. Era de plástico. Igual essa aqui, né? É, só que era preto também, um pouquinho maior. Aí eu saí correndo atrás dele, né? Detalhe, relembrando. Eu não lembrei que eu tava de Batman. E na minha casa, na minha rua ali, tem uma padaria. Cara, que história bacana, hein, cara? É, cara. Tem uma padaria, chama Padaria Copacabana. O nome da minha rua ali. E ela tem um avanço. E o que acontece? Ficam uns policiais fazendo, às vezes, fazendo bico ali. Então ficam umas viaturas ali dentro, né? Encostado no avanço. Então, de onde a gente tava, não dava pra ver que tinha viatura. Só que os polícias ouviram a gritaria. Aí olharam. Aí viram um cara de capacete correndo e o Batman atrás dele. Aí já vieram, louco, parado, parado! Deita! Deita! E eu não, mas você tá roubando ali. Os caras não deixavam falar. E o cara já deitou no chão na hora, né? E os policiais... Deita! Falei, policial, roubou a menina ali agora. Roubou. Só que o cara que eu olhei, a menina tinha dado a área. Foi embora, né? Falei, agora ferrou. Aí eu falando, policial, a menina tá descendo a rua ali. O cara tava roubando ela. Eu corri atrás dele. E eu não lembrava que tava de Batman. Não lembrava que tava de Batman. Aí foram com a viatura e tal. Pra resumir a conversa. Acharam a menina, trouxeram ela, né? Aí confirmaram. O que aconteceu? Não, esse cara aí, ó. Esse cara tá me arrumando. E o Batman me salvou. Aí que eu lembrei. Falei, puta! Tô de Batman, cara! Imagina ela contando pra família dela. Nossa! Não, fui falar com o Batman! E o cara só ficava deitado no chão e olhando assim pra mim, né? E eu lá em pé. Aí os caras queriam que eu fosse pra delegacia. Pra, como é que fala? Testemunhar e tal. Não, não. Falei, policial, pelo amor de Deus. Olha como é que eu tô, cara. Tô chegando no evento agora. A menina já vai lá e tal. Aí você vai, não, eu vou e tal. Aí, graças a Deus, antes de tirar foto comigo, né? Aí me liberaram. Cara, que história inusitada, né, cara? Mas total. Que eu nem espero. Foi totalmente por impulso mesmo. Eu acho que se eu não visse que eu tava de Batman, eu não ia fazer isso, né? Foi muito legal, cara.